Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Pokémon Heart Gold aqui no canal e eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal assim, pra tá crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força. E galera é o seguinte, voltamos aqui com nossa sériezinha de Pokémon Heart Gold, no vídeo de hoje galera a gente vai se preparar, vamos nos preparar pra pegar nossos lendários, é isso aí, eu vou pegar dois lendários no próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ser a preparação, primeiramente galera, os cachorros, os cachorros, é, deixa eu pegar aqui o, eu vou precisar do Gerardus, eu vou tirar o, eu vou tirar o eslobro e colocar o Gerardus e vou precisar também do Fly, deixa eu tirar aqui o, pode ser o Scyther, deixa eu tirar o Scyther e colocar o, o nosso querido Hot Hot, que inclusive já tá quase se aposentando, tá? Porque próximo vídeo a gente vai pegar um lendário voador, aí eu vou conseguir ensinar o Fly, tá bom? Deixa eu ver aqui, bom, acho que é isso cara, vou precisar desses três, e é isso, não vou precisar mais nenhum não. Vamos lá pessoal, é, primeiramente a gente vai pegar a insignia do dragão, tá? Que vídeo passado a gente derrotou a líder de ginásio, só que ela ficou, ela ficou de filha da mãezagem né, não entregou a insignia, e agora a gente vai pegar com ela. Deixa eu passar aqui pras HMs, cadê? Aqui ó, eu vou precisar galera, ensinar todas essas três HMs aqui de água, tá? Primeiramente o Surf, eu vou ensinar pro nosso querido Gerardus, o Gerardus vermelho ele vai ser meu HM boy da água, tá? Porque assim, tem um ataque de água, na verdade tem dois que eu não consigo ensinar pro Slowpoke, e também o, pode tirar qualquer ataque, tanto faz, e também galera, o Will, 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 Pull, que é aquele ataque lá que é uma merda né, que é 15 de dano, é, eu não quero ensinar de jeito nenhum. Esse aqui eu acho que ele aprende né, o Slowbro, só que o Waterfall ele não aprende, infelizmente né, eu queria muito ensinar o Waterfall pra ele cara, então eu vou ter que usar um Pokémon só pra aprender esses ataques, que no caso vai ser o Gerardus, o Gerardus vai aprender aqui, menos 3, tudo bem. Sim pessoal, é, falando um pouco mais sobre os cachorros, tá? Os cachorros galera, eu não vou pegar o cachorro de fogo, beleza? Eu não vou pegar o cachorro de fogo, na verdade eu posso até pegar futuramente, mas eu não pretendo pegar ele agora, porque é o seguinte, pra você pegar os cachorros galera, você precisa treinar um Ghastly, tá? Você precisa treinar um Ghastly e evoluir ele pra Haunted, e ter dois ataques, que é o Mainluck e o Taunt, que evita que ele fuja e evita que ele dê o Roar, tá? Então você tem que obrigatoriamente ter um Ghastly, na verdade um Pokémon Fantasma que tem esses dois ataques, tá? Eu não sei se eu tenho essas TMs, depois eu posso até dar uma olhada se eu tenho alguma dessas TMs, que é o Taunt, o Taunt ele meio que provoca o inimigo e evita que ele use o Roar, tá ligado? Então você precisa obrigatoriamente ter esse ataque, pra evitar que o cachorro use o Roar, tá? Aí galera, depois disso, é... você precisa ter um Pokémon que bota ele pra dormir, aí que tá, porque o Haunted parece que ele não aprende ataques que bota ele pra dormir, então você tem que... Cara, é foda, é foda pegar os cachorros, mano, essa aqui é verdade, é muito foda, então o que eu vou fazer? Eu vou usar Master Ball pra pegar um, que é o que eu vou treinar, que é o Raikou, tá? E o outro eu vou deixar pra lá, eu não vou pegar, só no futuro se um dia eu... se um dia eu quiser, tá ligado? Mas tudo bem, deixa eu botar a vaca aqui na frente, que ela vai dar uma porrada na galera Maravilha, o Pupitá tá quase nível 38 Bom pessoal, e agora a rota que a gente vai seguir é pra cá, é pra cima, é onde tem atrás do ginásio, tá? Deixa eu usar aqui o Repel, que a gente vai pegar a nossa Insígnia Nossa última Insígnia Cadê Repel? Maxi Repel? Inclusive tem que comprar Maxi Repel também Ah sim galera, eu vou comprar também as Ultra Ball, tá? Eu vou comprar 30 Ultra Ball aqui nesse vídeo Vou deixar tudo prontinho pra gente enfrentar... pra gente enfrentar o... pegar o Ho-Oh, na verdade No início do próximo vídeo a gente vai pegar o Ho-Oh Ah sim, eu vou enfrentar também as meninas que treinam os... os Eevee, as Eevee Evolution Beleza Vamos lá, Refúgio do Dragão Entramos aqui no Refúgio do Dragão Vamos ver aqui No início já tem esse... esse malucão pra gente enfrentar, né? Porque ele treina dragões, obviamente Tem mais uns 3 treinadores aqui na caverna Tudo bem, a gente vai enfrentar todo mundo, tá? Pra pegar o máximo de XP possível Aí Dragoné, eu vou ver se eu coloco minha vaca pra ele ver 40, tá? Que ela vai ajudar muito na hora de matar os lendários Porque assim, a vaca, ela vai tankar bastante, tá ligado? Então assim, eu vou treinar a vaca Eu vou deixar a vaca na frente Aí o que que vai acontecer? Vai ficar a vaca e vai ficar o... o Pulpitar treinando, tá? Caraca, matou com hit Mano, a vaca tá muito foda Ela vai ser excelente pra pegar os lendários E quanto ao Scyther, galera Galera, é o seguinte Eu decidi que eu vou tirar aquele ataque do Scyther, o False Swipe, tá? Porque assim, galera Sinceramente, não precisa do False Swipe O pessoal fala muito que é muito bom pra pegar lendário e tudo mais Só que, cara, os cachorros Não dá pra deixar eles com um de HP, mano Ainda mais o cachorro... o Entei, né? Que é o de fogo Cara, o Entei mata o Scyther com um hit, cara Não tem como Então assim, eu vou colocar um ataque de força, tá ligado? No Scyther Aquele... aquele False Swipe Eu acho que... Se eu... se eu... Voltasse no tempo agora Eu esqueceria ele pra empreender um ataque melhor, cara Sinceramente Mas tudo bem Fazer o que, né? Agora a gente pode ensinar um ataque melhor Pro nosso Scytherzinho Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá É, pra cá nada Beleza E depois eu dou uma olhada aqui Que eu ensino pra ele, tá? Se ele aprendeu... Na verdade, o próximo ataque que ele aprender Se for bom, tá ligado? Eu já... já tiro o False Swipe Ele é o próximo ataque que vai sair Wing Attack Eu acho que ele nunca vai sair do Scyther Porque é o único ataque de vento que ele aprende Tá aqui, deve ter um item Aqui, ó Max LX, boa Isso aqui vai ser bom na Elite 4 Maravilha Pronto, e agora a gente tem que explorar esse... Lugar muito doido Então, galera Pra você que treinou o Scyther Que vai treinar o Scyther Eu não aconselho colocar o False Swipe, tá? Sinceramente É bem melhor você... Porque assim, os lendários Ele já tem uma defesa da porra, tá ligado? Não precisa não, cara de... Não precisa não, cara do False Swipe Sinceramente E até porque os lendários Eles arregaçam o Scyther, cara Não tem como E além do ataque ser fraco, né? 40 de dano só Mas enfim, cara O próximo ataque que o Scyther aprender Se for bom, eu já troco também Outro ataque também do Scyther Que eu tenho que tirar É o... A Turn O A Turn eu não gostei, cara É um ataquezinho legalzinho Pra você trocar o Pokémon só Mas... Fora isso Deixa eu ver os Redbut Rollout, ele bate nos dois? Não É, então vai de... O Jig, ele bate nos dois Rock Slide bate nos dois? Bate Meteu o Rock Slide Se bem que eu acho que a Vaca Já vai matar com o Hit, né? Mano, a Vaca matou o Dragonair com o Hit, cara Nível 37 Dratino com o Hit é... É, eu devia ter metido o Jig mesmo Ah, errou o ataque Thunderbolt Beleza, na Vaca A Vaca tanca de boa Não paralisa, por favor Beleza Bode Slay no Dratino E... É, mete o Payback aí Só pra... A Vaca já vai matar com o Hit, então Beleza Nossa, querido Pupitá Tá nível quase... Ah, pegou nível 38 já, né? Maravilha É isso aí Assim que o Pupitá pegar nível 40 Eu já vou trocar o XP Share, tá? Eu vou começar a distribuir melhor o XP Por enquanto o foco é na Vaca e no Pupitá, beleza? Pronto, derrotamos aqui as Gêmeas Vamos pegar o itemzinho aqui Max Elixir Nossa, outro? Caraca, velho Você é doido Isso aqui já é o jogo falando pra gente se preparar pra... Ó, tem um item ali em cima Já o jogo... É... Nos mostrando pra preparar contra a Elite Four, né? Beleza Da Guerra dos Vermelhos Deixou de fazer efeito Deixou usar o Max Repel aqui Vou ter que comprar mais, inclusive Porque daqui a pouco a gente tá indo pra... Pra Victory Hold Tá bom, é aqui que tem um item, né? Max Potion Certo, deixa eu ver se tem mais item pra cá É, aqui não vai ter mais nenhum item não Só tem essa batalha mesmo Tudo bem Vamos lá, só finalizar com a Vaca A Vaca é foda Ah, vaquinha querida Você vai ser muito foda na Elite Four Inclusive na Elite Four, galera Eu acho Que eu vou dar uma treinada boa, viu? Quando eu chegar no final da Victory Hold Eu vou dar uma treinada monstra, cara Eu vou deixar meus Pokémon tudo na LV50 por aí Vai ser foda Eu acho que... Provavelmente vai ficar um tempinho sem vídeo de Pokémon Porque eu vou dar uma treinada monstra, cara Na galera Porque, assim, eu não sei qual que é o nível da Elite Four Mas... Eu quero deixar o mais próximo possível, tá ligado? Meus Pokémon do nível da galera lá Eu já até vacilei aqui nessa cidade Que era pra eu ter treinado todo mundo pra LV40 Mas, assim, eu decidi continuar Porque dava pra me vencer, tá ligado? Mas... Tudo bem, vai... Tudo bem, cara Quando chegar na Elite Four também Acho que lá é... É o melhor lugar pra treinar, cara Não tem como não Lá vai ter treinadores bem legais pra enfrentar na... Durante a rota E também vai ter os Pokémon nível alto lá na Victory Hold Então... Aqui é muito ruim de treinar, cara Pelo amor de Deus Os bichos tudo nível... Tudo nível 25 Cara, é muito ruim, cara Treinar aqui Os Pokémon não dão nada de XP Se os Pokémons dessem 600 ou 700 de XP Aqui seria bom pra treinar Mas... Não dão nem isso, cara Então... Ó, os treinadores estão dando... É, mil... Mil e sessenta, né? Mil cento e sessenta, né? Beleza É porque dividiu XP Mas, enfim Não tá bom de treinar não aqui, cara Tá bom não Decidir só seguir em frente mesmo É o melhor a se fazer Tá Agora a gente consegue atravessar esses redemoinhos Inclusive tem aquela ilha Que vocês me falaram que dá pra pegar o Lugia, né? Só que, galera O Lugia Eu não... Eu acho que eu não vou treinar ele aqui Aqui nessa série Essa série aqui eu pretendo treinar o Ho-Oh, tá ligado? Ho-Oh é certeza que eu vou treinar Tá, vamos entrar aqui Pronto Chegando aqui a gente vai conversar com o Ancião E aí Ancião de boa É... Encantado de te ver Não precisa explicar-me Por que tem vindo Ahn... Klete envia Verdade? Essa garota tá sempre dando problemas Perdão pelos problemas Mas deve testar você Não se preocupe Só deverá responder umas poucas perguntas Começamos O que são os pokémons pra você? Amigo Isso aqui, galera É só responder o mais óbvio possível, cara Ahn... É... O que te ajuda a vencer combates? Trapaça o treinamento Estratégia Estratégia Ó, entendo Contra qual tipo de treinador prefere lutar? É... Forte, né? Qualquer um Ó, entendo O que é o mais importante pra... Melhorar o pokémon? Sabedoria, violência e amor Amor Ó, entendo Ahn... Pokémons fortes Pokémons fracos Quais são os mais importantes? Ambos Ah, vejo Cuida muito dos pokémons É algo memorável A convicção é mais importante, Ravish Não perca a confiança Não perca a confiança A necess... A necessitará na liga pokémon Cara, esse cara fala estranho, né? Beleza Aí chega a Claire aí, né? Que a gente tomou... Deu um pau nela no vídeo passado, né? Ah, como foi? Acho que não falta perguntar É certo que você falhou, não é? Ela acha que eu falhei, tá ligado? Ahn... Que? Você conseguiu? Não é possível Está mentindo Nem sequer eu consegui Sua aprovação Claire Esta pessoa é admirável Em todos os sentidos Admite a derrota E a insígnia Dragão Ou devem farmar a lance disto E ela é uma babona do lance De acordo Aí ela me dá a insígnia E toma Essa é a insígnia dragão Vamos, pega Ravish recebeu a insígnia Do dragão de Claire Show de bola, cara Show de bola A insígnia do dragão Permite que teus pokémons Possam usar o movimento De subir cachoeiras Waterfall É... E tem mais Todos os pokémons te Reconhecerão e obedecerão Qualquer ordem Se hesitar Aí, qualquer nível agora De pokémon me obedece Tá ligado? Não é somente o Nível 80, né? Que era o último Ahn... Claire Medite sobre Do que essa pessoa tem E você te falta Ela sai correndo aí Beleza Ah, por certo Você ouviu algum Vez algum Falar de Lugia? Conta que é um pokémon Que habitava os arredores Da ilha Redemoinho Mas tudo bem Não se esqueça Muito caso São histórias de velhos Pronto Então aqui ele já dá a letra Que o Lugia Você consegue capturar Lá na Na ilha Redemoinho, né? Que é o lugar onde fica É o lugar onde fica Entre a cidade da Antes da safari E a cidade da É... Como é que é o nome? Do... Da torre Da torre não Do farol Pokémon Do farol Beleza aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Tá, aqui não tem nada Aqui também não tem nada Só tem essa pokebola Presa do dragão Ah, sim, galera Se você vai treinar Um pokémon dragão Esse item aqui É muito bom pra você, tá? É o presa do dragão Pronto, acabei aqui Essa parte Agora deixa eu usar o Dig Pra sair dessa caverna Deixa eu usar o Dig Aqui com o Pulpitar Beleza Saímos aqui da caverna E agora, galera A gente vai usar o Fly Pra pegar Master Ball Isso, vamos pegar Master Ball Acho que o Professor Helm Já vai Isso, me ligar Olá, Raves Como vai? Eu consegui algo estupendo Passe por meu laboratório Se eu quiser Até logo Pronto, ele já Manda a letra Tem um negócio foda aqui Pra você, meu parceiro É só passar aqui Que é nóis Então vamos lá Deixa eu usar o Fly aqui Deixa eu usar o Fly Que a gente vai voltar Pra primeira cidade do jogo Na verdade Seria interessante A gente fazer essa rota aqui, tá? Mas eu vou deixar essa rota Pra fazer depois Beleza, galera? Essa rota aqui eu vou fazer depois Porque essa rota aqui Tem algumas coisas Que eu tenho que ver sobre ela Porque eu acho que vai precisar Do Waterfall Mas enfim Eu vou fazer depois, tá? Essa rota Deixa pra fazer depois Porque agora eu quero Pegar meu lendário, cara Eu quero meu lendário Beleza Chegamos aqui Na minha casa Voltamos E aqui, galera A gente vem entrando aqui A gente vai falar com o Professor Ele vai me dar A Master Ball A melhor Pokébola do jogo Ravis Você já conseguiu Oito Insignias? Impressionante Bom, vem aqui O Professor está te esperando Beleza Vem a culpa da minha vaquinha Ah, Ravis Não deixe de me surpreender Não é? Minha investigação está avançando Graças a tua ajuda Tome isso como Mostra de agradecimento Ganhou a Master Ball Cara A Master Ball A Master Ball É a melhor Ela é a bola definitiva Captura qualquer Pokémon Sem falhar Entregue para os grandes Investigadores de Pokémon Acho que você fará Um melhor uso dela Do que eu Ravis Por certo Sim, galera Para ir Antes Deixa eu voltar Rapidinho na cidade Blackthorn Eu não sei se lá Na cidade de Iris Vendes Ultra Ball Não, eu deixei na cidade de Iris Acho que lá deve vender Que eu tenho que comprar 30 Ultra Ball Para tentar pegar O Ro-O No próximo vídeo É isso aí Deixa eu ver aqui Cadê o Aqui, ó O Poké Market Sim, galera Eu estou sem Pokémon Que dá sono, né Porra, cara Eu tirei o Inhal Do Slubro Cara, que ódio, mano O Slubro seria muito foda agora Deixa eu ver Ah, aqui já vendeu Ultra Ball Beleza Eu vou comprar 30, tá Deixa eu comprar 30 aqui Que vai dar 36 mil De Gold Mas eu estou com Cento e pouco, né Eu estou com 130 mil É, eu acabei de gastar 36 Estava com 160 E é isso aí Depois eu passo na loja aqui Para vender também os itens, tá E agora deixa eu me preparar Que eu vou enfrentar As garotas de Kimono Deixa eu ver aqui Deixa eu vir aqui no centro do Pokémon E tirar os Pokémons Que não fazem parato E do time, né Deixa eu ver aqui PC do Bill Vamos ver o Pokémon Pronto, eu vou tirar aqui o Opa Deixa eu colocar o Scyther Vamos ver Deixa eu tirar aqui o O Rô Deixa eu tirar o Guerra dos Vermelhos Pronto E agora, galera Como eu falei para vocês Eu vou treinar a vaca, tá Então eu vou usar a vaca Para derrotar a galera do A galera aqui do 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 teatro, tá Vamos lá Beleza Descansar meus Pokémons aqui E pronto, galera Agora só está faltando A rota E pegar os lendários, tá Para a gente acabar A região de Jotô E a gente já está perto também De ir para a região de Canto, tá Primeiramente eu vou Eu vou acabar tudo Que tem que acabar aqui Bom, vamos lá, galera O teatro ele fica aqui, ó Nessa região Nessa parte aqui Eita E o lixoso Por quê? Porque nunca consigo ganhar Não se trata de garotas qualquer Caramba, cara Ele perdeu, mano Você tem visto, Ravish? Eu pensava que seria fácil Derrotar as cinco garotas de kimono E me tem feito passar dificuldade Você tem vindo para enfrentar elas? Como você resolveu com o Team Rocket Pensava que Pensará que as garotas de kimono Não tem nada a fazer contra você Mas a verdade é que são muito fortes Em frente Tente Eu já Já vou porque não penso Em ficar para ver você ganhar Caraca, já me dimito Que eu sou foda, tá ligado? Valeu, meu parceiro É nóis Lixoso Pronto, chegando aqui, galera A gente tem um desafio, tá A gente tem que vencer Essas cinco garotas de kimono Te dou as boas-vindas Sou o Zuki Já me conhece Pois nós encontramos Na Cidade Violeta Para fazer vir o Ho-Oh Necessitamos de uma pessoa de coração Nobre Cujos vínculos com o Pokémon Sejam bastante fortes Por isso pedimos Ao Senhor Pokémon Que lhe entregasse o ovo misterioso A quem reunisse Essas condições Como prova De sua valia E assim o ovo chegou A vossas mãos Por mediação do Professor Elmy Embora A pureza do coração Não basta E pode sucumbir Pela força dos Pokémons Por ele devemos Por a prova Vossa destreza Com os Pokémons É, devemos começar a prova? Sim, vamos lá Agora vai ser foda Bom pessoal, é o seguinte Então Você vê que elas estavam Por trás de tudo, né Para invocar o Ho-Oh Mantenham-nos a nossa força Do laço Que unem os vossos Pokémon Então vamos lá E agora a gente tem que derrotar Essas cinco Que elas tem a nível Evolution Para conseguir invocar o Ho-Oh, tá Beleza A primeira garota é a Zuki E ela colocou o Umbreon Nível 38 Tem que tomar cuidado aqui Que é um nível Bem elevado Mas vamos lá Normalmente a ZV Evolution Ela tem uma defesa Misericórdia Que defesa é essa, cara? Confuse Ray Caraca, mano Que EV Evolution foda, mano Você é doido? Tá, vamos lá Não bate não Isso, bate não Isso Body Slam Ah não Na verdade ele é Dark, né Eu posso usar o Nossa, Dark Pulse Ai, misericórdia Isso vai doer É, não doeu tanto assim não Porque a vaca é foda Vamos lá Zen Redbut O monstro tá confuso Ah não Psíquico não bate em Dark não Ah não Cara, eu sempre esqueço Dessa merda, cara Mano, que raiva, cara Eu sempre esqueço É Psíquico Que é imune É Dark Que é imune a Psíquico E não Psíquico Que é imune a Dark, cara Eu nunca lembro Essa ordem É foda Mas enfim, vamos lá Body Slam A vaca já deu uma curada De boa aí Então Body Slam aí Tá Dark Pulse Ai Cara, esse Dark Pulse É foda, mano Inclusive é uma teme Que eu queria muito Nossa, golpe crítico Vamos lá Deixa eu tomar um Drink aqui Qualquer coisa Eu vou ter que usar um Revive, hein Tá, milk drink Ah, não Não precisou não Ela bateu primeiro Beleza Ai, misericórdia Dark Pulse de novo Ai Para de usar Dark Pulse Ai, meu querido Tá foda Deixa eu me curar de novo Não, na real, cara Deixa eu matar logo Eu acho que eu bato primeiro, né Tamo lá Body Slam Isso, eu bato primeiro Aí na próxima batalha Eu já começo curando a Moon Beleza Derrotamos aí 800 de SP Caraca Deu muito de SP, cara Pronto Derrotamos a primeira Então vocês já viram Que o Coco é seco, né O Coco é seco, cara Vamos enfrentar a próxima Floreste Lex Ahn Fui testemunha de como derrotou o Team Rocket Num posto e Slopo Que ajudou também o Kurt Agora demonstra sua valia Ah, que massa, cara Elas viram tudo, né Inclusive era essa garota Que tava na floresta, né Acho que foi a primeira vez Que eu encontrei ela Tá, espião Aí, galera Foi mal Tive que fazer um corte aqui, né Adoro quando me chamam Quando eu tô gravando Coisa maravilhosa Depois eu tenho que cortar na edição, né Coisa maravilhosa Vamos lá Deixa eu começar curando aqui Eita, nois Ah, não mata não Por favor Caraca Um de vida Mano, irritou demais, cara Você é doido Tá, deixa eu usar de novo Nossa, de novo, cara Misericórdia, cara Rapaz Que Pokémon foda É, vaca Eu acho que Tá foda, viu Deixa eu usar de novo Ele vai ter que usar algum Não, velho Vai ficar usando esse piscinho Eu acho que a vaca Vai de base, cara Não importa Eu vou ficar curando, cara Até Pronto, 87 Eu acho que já dá pra dar um dano em um Vamos lá Caraca, meu irmão Arregaçou o Psyc Que vai se ferrar, cara Pss Porra Podslam Vai, paralisa 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 Nossa, tirou metade da vida também Tá, deixa eu usar o It Eu não vou deixar ela morrer, não, cara Tá, deixa eu usar uma Super Pushing Super Pushing cura quanto, velho? Cura só 50, não Deixa eu usar a Hyper Pushing Eu não posso deixar a vaca morrer, cara Não posso deixar Ela tem que levar uns 3 Pokémon desses, mano Que esses bichos são muito foda Pronto, recuperou vida Blá, blá Swift Aí, Swift é bom Swift é bom Swift é bom Ajuda Opa Agora deixa eu meter outro Bordeslam aqui E já finaliza Psyc Ai Ai, ai, ai Nossa, foi crítico, cara Caraca, agitou demais, mano Mano, que isso, cara Esse Pokémon tá atunado de SP Atac, tá ligado? Pronto, beleza Mais 800 de 16 SP Quase nível 39 Nossa querida Moon Pronto, e deu 4.500 Isso aí já vai ajudar também a repor o dinheiro que eu gastei com as Pokébolas, né? Tá, vamos lá Terceira, ainda faltam mais duas Ahn Sou Mickey Mostra-me sua valia em combate Beleza Caramba, esse desafio tá foda, hein? Tá, ela tem o Flareon Nossa, o Flareon É, eu acho que agora eu vou deixar a vaca morrer, tá? Eu vou Pronto, eu vou dar o máximo de dano possível e deixar a vaca morrer Vamos lá Bota o Bordeslam aqui Caraca, a gente tomou metade da vida Ah, errou o ataque Pronto, agora eu vou ataque total Pronto, eu não consegui derrotar Pronto, o Flareon foi de boa, cara Esse Psyc, o que foi mais foda, hein? Caraca, esse Pokémon Psyc O Kuduai viveu o lixo, é foda, hein? Rapaz Gostei Pronto, nível 39 Ganhou 3 de ataque, 3 de HP, 3 de defesa Caraca, os status da Da Mun são perfeitos, cara Tem como não Aumenta muito Até essa aí foi a mais borstola, né? Tomou dois ataques e morreu Vamos ver a próxima Beleza Ahn, Deus do Deus, sobre o gelo frio Ah, esse aqui foi o que eu ajudei lá no gelo, né? Beleza Ele mostrou que tem honra no Santuário do Dragão Beleza Essa aqui foi a última que eu ajudei, né? Ué, ainda tem mais outra? A outra é qual? Joutéon Hum Eu vou deixar a vaca morrer, tá? Infelizmente a vaca vai de base Tá, Thunderbolt morreu Eu acho que não aguenta não, cara É... Ah, vaquinha Tancou 3 3 de V-Evolution Olha que coisa maravilhosa Tá, vamos lá Quem que é o melhor aqui pra enfrentar ele? Com certeza o Pulp Itar Vai lá, Pulp Itar, meu querido Vou meter um... Um digzão Double Team Não, Double Team não, cara Ô, sacanagem Double Team não, velho Aumenta essa evasiva dele Por favor, Pulp Itar Acerta Acerta, Pulp Itar Double Team de novo Não Acerta isso aí, Pulp Itar Pelo amor de Deus Acerta e mata com hit Aí, acertou Boa Caraca, matou com hit Moe, boa Boa, Pulp Itar Isso aí Graças a Deus, cara 1600 SP Nível 39 Boa Quando ele pegar nível 40 Eu já passo o XP Share pra outro, tá? Garota de que mão não saiu Caraca, saiu Você foi a mais lixosa de todas Morreu com hit Se bem que ela matou a... Ela matou a vaca, né? É, não Na verdade, ela foi foda Subterrâneo lá em Go The Road Posso confiar... Ah, esse aqui foi a do subterrâneo lá da... Da equipe Rocket, né? Tá, na rádio Ah, esse aqui foi a... É, é Beleza, acabou então Essas foram as 5 garotas de kimono Maravilha Garota de kimono, Kumi E ela tem um Vaporeon Ih, ferrou Pup Itar, tu vai de base, hein? Meu querido Tu vai de base Não, se bem que eu posso botar a sal, né? Vou botar a sal aqui Melhor Com a sal é só meter Petal Dance Que tá suave Tá, meter um Surf Não vai irritar nada Só der uma... Deu uma aguada na planta aí, né? Não é muito eficaz, beleza? E agora Petal Dance Cara, Petal Dance Acho que já mata, velho Tem nem como Acho que já deve matar Não matou, cara Mas tudo bem Vai morrer agora Nossa Ela tem ataque de gelo Ai Ai, ai, ai Calma Pronto, matou E é isso aí, galera Garotas de fogo derrotadas Que coisa maravilhosa Foram todas derrotadas E acabamos aqui o Kimono Challenge, né? Nossa, querido Kimono Challenge Pronto, agora derrotando elas Elas vão pra torre do Ho-Oh, tá? Deixa eu falar aqui com elas Não me cabe a menor dúvida Agora sei que você é a pessoa Indicada pra possuir isto Aqui, toma Outro Sino Kuncha Que coisa maravilhosa Irmãs A sombra do enorme Pokémon Plana sobre a terra de Sinnoh É Poderia ser Havest Nós devemos seguir Sem demora para a Torre Sino Pronto, agora sim Vem o Ho-Oh, cara E a gente vai pegar ele, galera O Reperente já deixou ele fazer E a gente vai pegar ele, galera Próximo vídeo, tá? Próximo vídeo a gente vai pegar o bichão Deixa eu voltar aqui no centro Pokémon Seguinte, agora a preparação Pra pegar o Ho-Oh Primeiro já comprei as Pokébolas Eu vou começar, galera Com o Pokémon que dê bastante dano Eu vou começar com a Moon E depois trocar Pro Anfaros Ou posso começar com o Anfaros direto, né? Não, não É o Anfaros, Anfaros Eu posso usar o Anfaros direto Porque assim, o Anfaros É... Eu vou conseguir paralisar ele É o que eu quero, tá ligado? Já que eu não tenho status de sono Eu vou começar paralisando Isso aí vai ajudar bastante Pronto, deixa eu dar uma curada aqui Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Bom, galera Tá tudo certo Deixa eu colocar aqui o Anfaros na frente O Anfaros também já vai sair no próximo vídeo E... Quem é que vai sair também? É... Nossa, é verdade Quem é que eu vou tirar pra colocar? Cara, depois eu decido Isso aí que vai ser foda Depois eu decido Pronto Então é o seguinte, galera Próximo vídeo A gente vai continuar daqui Pra gente pegar o nosso querido Ho-Oh, cara Vamos pegar o bicho E... É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera Até mais